Muito boa tarde Campus Party Portugal, chegamos ao nosso último dia de Campus Party Portugal Digital Edition e que entrevista foi hoje de manhã com Edward Snowden, meu Deus, que cara humanitário, foi muito legal, se você não viu, corre lá depois no site, dá uma olhada nos vídeos por demanda, está muito legal essa entrevista, foi muito bacana, vários jornalistas do mundo todo podendo fazer pergunta, interagir com Edward Snowden e ele demonstrou um pouco essa pessoa maravilhosa que ele é, eu gostei muito particularmente, obviamente que a gente não concorda com tudo ou com 100% do que se fala, mas se mostrou uma pessoa muito legal, cada um pode emitir a sua opinião. Claro, hoje continuamos a nossa Campus Party Portugal, lembrando sempre de ir ao site e fazer aquela doação aos nossos grandes heróis, aos nossos médicos sem fronteiras que estão diante dessa pandemia, cuidando dos nossos médicos, vai lá, faz a sua doação diretamente no site deles, a gente tem também o Call for Ideas, como você tem uma ideia para a gente fazer o Reboot the World, como nós podemos recomeçar o mundo. E também temos o Job Factory, se você está procurando uma recolocação no mercado, vai lá no Job Factory, temos muitas vagas, a Autosystem colocou várias vagas lá, tem muitas possibilidades de emprego e hoje em dia, com essa pandemia, está mais do que provado que você não precisa estar fisicamente no escritório, você pode trabalhar de casa, ainda mais nós do mundo dev, nós podemos codar de casa, é ou não é, pessoal? E agora vamos falar um pouco dos conteúdos, o que a gente vai entrar por aí. Agora a gente tem o Marcelo Vitor, engenheiro de dados, que vai estar aí. O Rui Barbosa está voltando, o Rui ontem já falou sobre Autosystem, algumas metodologias, tem um pessoal aí que ficou com umas dúvidas, vai poder esclarecer as dúvidas aí, no Perguntas e Respostas como o Rui, a minha querida e lindíssima Patrícia Furtado, minha querida que cuida dos oceanos todos, vai estar no palco Green Deal com muita novidade, muita coisa legal para falar sobre sustentabilidade e o Edson Ataíde, um dos maiores publicitários do mundo, de Portugal, do Brasil, enfim, tem muito conteúdo para todos os gostos, fiquem ligados com a gente nos palcos, que agora eu estou indo lá fazer umas perguntas que eu tenho para o Rui aí sobre programação. Valeu, pessoal, vejo vocês daqui a pouco. E aí, pessoal da Campus Party em Portugal, feliz de estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar de algo que é super importante no tempo que a gente vive, que é job remoto, como conseguir o seu. alguns de nós, somente desenvolvedores, já trabalhamos remotamente, mas, e até nessa época de pandemia, virou algo quase que obrigatório, né? Então, vamos entender o que vai acontecer daqui para frente e o que a gente tem que fazer desde já para que a gente consiga manter os nossos trabalhos daqui em diante, todos remotamente e alimentar esse ecossistema do trabalho remoto, tá bom? Então, eu primeiro vou me apresentar, vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, para a gente começar a nossa apresentação, tá bom? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter recebido o convite aqui dos organizadores, queria agradecer a eles e vamos começar, tá? Primeira coisa, deixa eu me apresentar para vocês aqui, vou ver se vocês estão vendo minha tela aqui direitinho, né? Meu nome é Marcelo Victor, eu sou aqui do Brasil e eu comecei minha carreira em TI já faz bastante tempo, me especializei em BI e do ano passado para cá eu migrei para engenharia de dados. Esse ponto de migração e de carreira é muito importante, tá? Porque muitas das profissões agora estão mudando, né? Com o advento do Cloud Computing, do Big Data, entre outros. Então, não tem muitas coisas que diferem, por exemplo, do BI para engenharia de dados em certos aspectos, mas em outros a diferença é enorme. Então, eu trabalhei em várias empresas e tive a oportunidade de desenvolver projetos para Intel, para Nivea, para HP e depois que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro trabalho remoto, eu me apaixonei. E desde então eu venho trabalhando nessa modalidade, inclusive não só no Brasil e começando a expandir isso para outros países, tá? Então, já que eu me apresentei para vocês, campuseiros, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu vou fazer uma perguntinha agora e quem responder primeiro, lá no meu Twitter, é marcelovictorp, arroba marcelovictorp, vai ganhar a caneca, a máscara, tá? O pessoal da organização vai fornecer para vocês. Então, Twitter, marcelovictorp, tá bom? Então, fique atento que a pergunta é a seguinte, quem quiser anotar, né? Qual que é o nome do aplicativo que vai te ajudar a destravar o seu inglês, tá? Então, vamos começar e anotem essa pergunta. Qual que é o nome do aplicativo que vai te ajudar a destravar o seu inglês, beleza? Então, vamos começar aqui, porque a gente tem alguns minutos só para falar de um tema que pode ser muito extenso, né? Que é como conseguir o seu job remoto. Então, eu dividi em cinco etapas para simplificar e fazer com que você consiga tirar isso do papel também, tá? Então, tem algumas coisas que diferem e algumas coisas em comum em se procurar um trabalho normal. Mas essas pequenas diferenças fazem toda a diferença, tá bom? E primeiro a gente vai entender, na etapa um, eu vou te explicar como que era o job remoto antes da pandemia e como que o mundo está se transformando hoje. Então, predominantemente na área de TI, sempre existiu. Mas agora a coisa está se expandindo, tá bom? E na etapa dois, eu vou começar já a falar das coisas mais práticas. Como você preparar a sua carta de apresentação, que é tão importante, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países. Seu currículo e as suas redes sociais. A etapa três, eu vou falar um pouquinho daquela fase de busca, né? De aplicar para os trabalhos e receber as propostas, como que eu chamo de etapa de persistência, né? Porque nem sempre você vai ter o resultado desejado. Não vai ser toda a vaga que você se candidatar, que você vai ser convidado a trabalhar na empresa. E na quarta, é como se preparar com as entrevistas. Aí eu vou sugerir uns sites muito legais para vocês trabalharem. E o quinto, como você chegar bem para um job remoto, né? Diferente do presencial, a gente já tem que estar ambientado com certas ferramentas. Beleza? Vamos lá? Todo mundo preparado? Então tá bom. Então vamos lá, é para a etapa um, tá? O mundo antes da pandemia. Vamos entender um pouquinho como era antes, para a gente entender como vai estar, já está agora e como vai ser daqui para frente. Tá bom? Essa estimativa que foi levantada aqui é de agosto de 2019. Foi o mais atual que eu consegui e que reflete melhor esse mercado, tá? Então se a gente for observar esses gráficos aqui, ó. Se a gente olhar esse aqui de baixo. Primeiro, a gente vai ver nesse gráfico de pizza, 40% dos trabalhos remotos, né? E quando eu digo trabalho remoto, não é um freelancer. É um trabalho que a gente chama long term. É um trabalho igual o físico, né? Você trabalha 8, 9 horas por dia, nos dias comerciais. 40% dos que tinham vagas remotas era para programação. Então, a gente vai ver que dev estava predominantemente ali. Tinha um pouquinho de copyright, um pouquinho de DevOps, de admin, tá? E até suporte ao cliente. E se a gente olhar no mundo, predominantemente Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos, Google e Facebook, eles tinham muito desses candidatos, esse tipo de vaga, tá? E o tipo de empresa também, quando não era o Google ou o Facebook, que geralmente eles trazem os profissionais para os Estados Unidos, né? Eles criam, os trazem para ter o visto americano, puramente remoto, trabalhando no seu país ou da sua casa, eram startups de 10 a 50 funcionários. Então, pequenas startups que dominavam muito desse mercado, tá bom? Então, esse era o mundo antes da pandemia. Mas o que está acontecendo hoje? Vamos ver? No mundo hoje, olha o que acontece, né? A gente gosta tanto do Twitter. O Twitter agora já definiu que vai ser home office permanente. E não só o Twitter, que é uma empresa americana, né? Aqui, eu coloquei três notícias recentes. Uma do Jornal DW da Alemanha, que já estão, o governo já está se ajustando para criar os direitos do trabalho em casa, né? No trabalho remoto. Lá na Bélgica também, está se estudando as normas e os direitos para ser criadas regras para o trabalho remoto. E lá na Estônia, que é muito mais legal, eles já estão criando um visto para o nomadismo digital, né? O nomad digital. Que a gente tanto ouve falar e parece até, às vezes, um sonho, né? Então, hoje, na realidade, hoje, grandes empresas e governos estão incentivando a migração para o trabalho remoto. Então, esse é o nosso cenário hoje. E a tendência é que isso expanda, além da área de TI, para outras áreas. Vale a pena comentar também o seguinte, né? Tem dois perfis que se enquadram no trabalho remoto. Normalmente, é um estagiário que está começando a carreira, que já está cursando uma boa faculdade no seu país. Ou é aquele profissional muito experiente na área. Isso também está mudando. Então, agora, todos os níveis estão tendo essa oportunidade, tá? Porque as empresas foram obrigadas a experimentar o trabalho remoto e muitas pegaram gosto e os governos estão incentivando. Beleza? Esse é o nosso cenário atual. Vamos em frente. O primeiro passo que a gente tem prático para a gente ter um job remoto é estar antenado com o mercado. Isso é uma necessidade. Então, eu comecei com o BI, mas eu notei que o que o mercado estava pedindo era o data engineer, engenheiro de dados. Então, eu comecei a estudar as ferramentas e trabalhar porque eu já tinha um passado com experiência para me tornar um engenheiro de dados. Se você não tem experiência, você pode estudar para você se preparar para um cargo. Aí, você vai começar mais de baixo no cargo, não direto num sênior, porque você não tem uma experiência anterior, mas é um ponto de partida. E aí, um passo muito legal é você olhar no site Glassdoor, que é um dos maiores sites de emprego do mundo, best jobs em o país que você quer trabalhar. É importante você saber aonde você quer trabalhar. Você saber a cultura daquele país. Por que eu quero trabalhar naquele país? Seja ele Estados Unidos ou outros. Estados Unidos, recentemente, criou até o final do ano alguns bloqueios para a retirada do Visa, que é o visto, mas o trabalho remoto continua rodando normalmente. Então, se a gente for ver nessa lista, o front-end engineer, Java developer, data science, e o data engineer, eles estão nessa lista. Mas se você for descer lá para baixo, já tem até o gerente de enfermeiro. Então, não é só a TI. São as vagas mais buscadas nos Estados Unidos, nesse exemplo que eu criei. Embaixo tem um link para você entrar e aí você pesquisar no país que você quer, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que saber a demanda. Sabendo a demanda, a gente se ajusta, porque se tem essa demanda presencial, com certeza está faltando o profissional e vai ter oportunidade remota, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Esse é o primeiro passo. Esteja antenado com o mercado. Segundo passo é esteja bem preparado. Então, você sabe que tem uma demanda, você está se preparando para aquilo, certo? Você vai aplicar para as vagas e tem concorrência. Então, estar bem preparado é essencial. E o primeiro passo é a carta de apresentação que você precisa fazer. Aqui no Brasil, a gente não usa a carta de apresentação, mas como a gente está falando de trabalhos remotos no mundo, é comum em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, a necessidade de uma carta de apresentação. E o que é essa carta? Essa carta, ela conta quem é você, qual a sua experiência e como você acredita que você vai contribuir com a empresa e como a empresa vai contribuir com você. Por isso que ela é tão importante. São três ou quatro parágrafos. Ela deve ser personalizada, tá? E você vai colocar ali. Procura um template e depois você ajusta. Tem vários templates de cover letter ou carta de apresentação na internet, tá bom? Tem um site muse.com. Lá tem templates ótimos. Anota esse site. Já falamos um pouquinho da carta de apresentação. Agora vamos falar do currículo. Currículo, todo mundo conhece e no mundo inteiro é um padrão, tá? E o padrão é o seguinte. Se você já tem mais de cinco anos de experiência, dez, quinze anos de experiência como eu, assim, você tem que fazer aquele currículo clássico com duas páginas. O recrutador, ele já espera esse tipo de currículo porque você sabe que você tem muita experiência. Um longo tempo de experiência. Agora, se você não tem, você pode usar aqueles templates mais modernos de uma página onde você tem duas colunas ali onde você coloca seus skills, né? que são suas habilidades, as ferramentas que você está acostumado a usar e do lado direito, as oportunidades que você já trabalhou e também um pouquinho de projetos que você fez para você criar conteúdo e preencher aquela primeira página, tá? Então, tem que ter essa diferenciação. Todo mundo tem oportunidade de trabalhar remoto. Quando você tem muita experiência, se espera um currículo de duas páginas e tem que ser no máximo duas páginas. E quando você não tem uma página com aquele, sabe, o mais moderninho que tem uma pequena do lado esquerdo ali que coloca seus dados e as ferramentas que você usa e do lado direito a experiência e os projetos. Então, depois, dá uma olhadinha nesse site que eu relacionei aqui, o KikioResume e o resume.io que ele vai te mostrar esse template que vai te ajudar a preencher rapidinho, tá bom? Então, agora, o terceiro ponto para estar bem preparado é ter um LinkedIn impecável. A principal rede de busca de trabalho hoje é o LinkedIn. Então, é importantíssimo estar com o seu LinkedIn com recomendações, bem preenchido, com as suas habilidades lá preenchidas, porque os recrutadores, eles procuram muito aquela seção de skills, né? Que são as habilidades. Então, deixa sempre atualizado e, assim, durante os textos que você colocar no seu LinkedIn, sempre coloque aquelas palavras-chave, as tecnologias. Então, repita, né? DitaBase Engineer ou Data Engineer ou as ferramentas que um Data Engineer usa, né? Por exemplo, Airflow e tudo mais. E como o tema da palestra vem falando também de procurar trabalho não só no seu país, seja ele Brasil, Portugal ou onde você estiver no mundo aqui assistindo com a gente, você precisa estar com o inglês bom. Então, eu separei três aplicativos que vão te ajudar muito no inglês, me ajudaram. Por muito tempo eu tentei melhorar meu inglês, mas não tinha aquela vontade. Então, o aplicativo que destravou o meu inglês foi o Thunday. Ele é uma rede social, então eu comecei a conhecer gente de fora que queria aprender o português e eu queria aprender o inglês. Então, eu tentava falar inglês, a pessoa tentava falar em português e assim a gente foi aprendendo. E como cada pessoa é uma pessoa e tem seus gostos de preferência, você preenche lá no seu perfil que você fala, olha, eu gosto de Star Wars, gosto de filme assim, eu gosto de me divertir assim. E você vai encontrar pessoas que têm gostos parecidos, aí fica fácil desenrolar uma conversa e você vai querer se comunicar com ela em inglês. Então, você vai acabar procurando ferramentas para você melhorar o seu inglês naturalmente. E esse, para mim, foi o ponto de partida da minha sugestão para você, o Thunday, tá bom? Fica a dica. WLíngua é outro aplicativo muito legal, está lá no Apple Store para você aprender um pouquinho de gramática e para você ir melhorando. Só que vai chegar num ponto onde você vai precisar de um pouco de reforço de um professor, né? Aí eu coloquei o Cambly, então é um app que eu uso também, eu contrato lá os professores que eu gosto para me ajudar a travar certos pontos do meu inglês e eu falar melhor. Então, a gente falou de cartas de apresentação, falou de currículo, redes sociais e também, essencial, inglês, como eu fiz para destravar o meu e são os aplicativos que eu uso e sugiro para você. Tá bom? Vamos para o próximo. Mais importante, me preparei, tenho minha carta de apresentação, meu currículo, estou melhorando meu inglês, meu LinkedIn está legal, eu tenho que começar a aplicar para os trabalhos e até eu vou começar a cadastrar o meu currículo nos jobs, para os jobs que eu estou identificando lá no país. Tem o LinkedIn que ele traz oportunidades do mundo inteiro, mas todo o país tem os sites específicos de trabalho para a área de tecnologia ou para a área que você está buscando, caso você não seja de TI, mas aqui a gente está com o público de TI, né? Então, é importante a gente deixar a nossa presença digital trabalhar para a gente, que é o primeiro passo aqui, tá? Então, crie alerta de vagas, divulgue seu portfólio e participe ativamente de meetups. Então, se você quer se tornar um cientista de dados, você já começa a participar de meetups, porque se você não tiver experiência já como cientista de dados, você vai conhecer pessoas que já tem e podem te ajudar nesse processo, até te indicar para alguma vaga, tá bom? Então, esteja sempre antenado com o mercado, né? Vamos falar agora de oportunidades. se cadastra nos principais sites de emprego, isso é fundamental, Glassdoor, Indeed e outros, mas normalmente não são esses sites que vão te trazer as melhores oportunidades. Os melhores vão ser os sites especialistas em vagas de TI do país. E cada país tem o seu, por exemplo, no Brasil tem a PINFO, né? Na Espanha tem outros. Então, nos Estados Unidos tem o DICE e o Monster. Cada país tem os seus. então pesquise quais são os melhores sites de tecnologia ou especialista no seu país, no país de destino, no país que você tem interesse em trabalhar, tá? Pode ser até o seu próprio país e talvez você conheça esse site. Aí você vai procurar também sites que são especialistas em trabalho remoto. Esse site com certeza vão trazer vagas que já estão de outros países, que são especializadas e também, só que a concorrência é maior, então você vai ter que se preparar um pouco melhor, tá bom? Esse processo de persistência por quê? Porque você vai ter que se candidatar para a vaga, você vai receber propostas e você vai precisar replicar essas propostas. É aqueles passos pré-entrevista. Daqui a pouco a gente vai falar de entrevista e ele é o que passa que mais consome a gente psicologicamente falando. Então, é importante a gente estar inovando a cada dia e sair da nossa zona de conforto para que a gente não fique muito ansioso de receber as respostas para entrevistas e avanços do processo, mas sempre esteja fazendo algo que vai contribuir para que a nossa presença digital trabalhe para a gente. Por exemplo, crie seu blog, canal ou podcast no GitHub fortíssimo, trabalhe seu GitHub, tá? Principalmente se você não tem uma larga experiência, use o seu GitHub como diferencial, contribuindo com projetos de outras pessoas, com a comunidade e criando os seus próprios projetos, tá bom? Crie seu site pessoal para você ter listado o seu currículo, seus projetos pessoais. Mas, uma vez importante que eu preciso dar para vocês é tenha cuidado. Quando você está se candidatando em uma vaga de outro país, existem empresas, é comum e a maioria dos trabalhos que eu realizei dos projetos, eu tinha uma empresa que eu assinava contrato com ela e o cliente final era a empresa X, ou aquela grande empresa. Em países como Estados Unidos, por exemplo, é comum, todo mundo acaba aprendendo que tem empresas que criam vagas. Por quê? Porque ela vai, te entrevista, segue o processo e em determinado ponto ela vai falar que quer algum dinheiro de você para avançar com o processo. E vai te entusiasmar, ela vai falar, olha, você está quase lá, eu só preciso criar umas documentações aqui, preciso que você me deposite dinheiro. corra. Sempre que alguém pedir dinheiro para você, para que você se candidate para uma vaga ou avance no processo, corra. Por quê? Porque normalmente você como profissional de tecnologia, você já é muito requisitado. Para as empresas, elas já pagam as empresas de recrutamento e seleção para encontrar você. Então, essas empresas não vão ter problemas em pagar para você qualquer documentação que seja. Então, se a empresa que está recrutando está pedindo dinheiro, você deve se ligar ao seu desconfiômetro. Não avança, não dê seu dinheiro, tá? E mesmo que você não te peçam nada, pesquisa sobre a empresa. No site da Glassdoor tem as notas das empresas e tudo mais. Então, pesquisa. E se a oportunidade parece boa demais, com salário muito alto e tudo mais, pesquisa também, tá bom? Então, é isso aí. Seja persistente. Prepare-se para a entrevista. Se você já avançou um pouquinho, já conseguiu melhorar bem o seu currículo, está recebendo as propostas, agora é a hora da entrevista. Para chegar bem na entrevista, você precisa estar bem preparado. Então, antes da entrevista, pesquisa no site da empresa quais são os valores da empresa, o que você achou legal pessoalmente na empresa e até sabendo o que a empresa quer e como ela se comporta e o que você gostou. Isso pode ser bem diferencial durante a entrevista, tá? Prepara dentro dos projetos que você fez, dos projetos pessoais, o que pode destacar melhor você para aquela vaga. De repente, se for uma entrevista técnica ou um segundo passo da entrevista, você pode apresentar o seu trabalho, tá? E sempre, o que é mais importante, mostre o seu valor agregado. Para as empresas lá fora, você é um asset. O que quer dizer com asset? Você é um recurso, você é um patrimônio da empresa. Mostre como você vai agregar valor à empresa com a sua experiência, com a sua força de vontade e tudo mais. Tem alguns aplicativos que são ótimos para você aproveitar e se destacar nas entrevistas. Você vai treinar, principalmente as entrevistas técnicas, né? Que é o interview.io e o prompt, tá? São os melhores, principalmente se você trabalha com Python e tudo mais. Entrevista é fundamental, então, você está bem preparado e esses são os principais dicas que eu tenho para você, tá? Sempre mostre o seu valor agregado. Arrase no job remoto. Aqui a gente vai falar mais um pouquinho, porque mesmo que você não esteja trabalhando remotamente hoje, é importante você já estar ambientado, você não ter dificuldade para começar a trabalhar remotamente se você veio de um trabalho tradicional. Então, acostuma no seu dia a dia a você fazer uso dessas ferramentas que são muito comuns serem usadas no trabalho remoto para que quando você começar a trabalhar você já está pronto. Você não está arranhando, sabe? Isso é uma coisa fluente para você e você conseguir se integrar rápido com a equipe. É importante isso, né? Quando você começar a trabalhar de fato a velocidade de integração com a equipe e você mostrar o seu trabalho para a equipe e o seu valor vai fazer com que você permaneça na vaga e tudo curra bem. Então, eu coloquei aqui do lado esquerdo esse modelo aqui de reunião diária que é a famosa daily. É uma reunião de 15 minutos que todo dia tem para quem trabalha remotamente onde você fala o que eu vou entregar no dia de hoje? O que eu entreguei no dia de ontem? Tem alguma coisa que me impede de entregar o que eu preciso entregar hoje? E daí você já tem os objetivos da semana e o do mês. Você tem que ser auto-organizável quando você trabalha remoto porque não vai ter ninguém do seu lado. Então, é importante você mostrar a sua organização você estar a ser uma pessoa rápida, direta e se entregar integrar rapidamente com a equipe. Ferramentas fundamentais Slack Trello ou qualquer ferramenta Zana de gestão de tarefa e o Zoom o Zoom domina no trabalho remoto. Tá bom? Então, eu sei que eu falei tudo muito rápido os passos eu vou revisar com vocês daqui a pouquinho mas eu queria avisar vocês de uma coisa o trabalho remoto é muito bom ele tem muitos prós por exemplo horários flexíveis permite a você ter uma vida equilibrada você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo inclusive viajando você evita aquele trânsito todo dia e você pode até trabalhar em casa é você que vai definir o que você quer só que também tem uns contras vale muito a pena ser ressaltado é muito comum ter o problema de sensação de solidão principalmente as pessoas que não são casadas sobrecarga de trabalho se você não soubesse autogerenciar sentir o exército de um homem só então você se sente sozinho trabalhando naquela atividade muito tempo porque você não tem ninguém do seu lado é tipo de coisa que você vai aprendendo a lidar e até por isso que não é fácil se manter sempre motivado então você tem que ser uma pessoa que se automotiva então ter um propósito claro e você está bem organizado e equilibrado é importante tá pra quem viaja muito é trabalhando remotamente conseguir pontos com uma boa internet também pode ser um desafio então por isso que eu listei isso aqui como um ponto mas claro o que é o maior ganho pra muitas pessoas trabalhando remotamente é a sensação de liberdade então a liberdade vem quando a gente tem foco disciplina e organização então isso vai fazer toda a diferença pra que você seja feliz fazendo trabalho remoto tá bom então revisando etapa 1 se manter antenado com o mercado etapa 2 seja muito bem preparado tenha sua carta de representação currículo e linkedin atualizados seja persistente cadastre nos sites no trabalho remoto e tudo mais e arrase no seu trabalho remoto prepare-se bem pras entrevistas e utilize as ferramentas que são essenciais pra você já estar ambientado tá bom gente muito obrigado vão lá no twitter Marcelo Victor P fala a ferramentinha que eu coloquei sutilmente na pergunta pra que você ganhe o brinde tá bom então agora eu vou abrir pra perguntas e respostas obrigado amei estar aqui com vocês e tudo de bom e sucesso no seu trabalho remoto o que você ganhe o brinde é é o que você ganhe o brinde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto